Olha, um advogado foi preso ao tentar entrar com equipamentos eletrônicos no presídio. Ou seja, entre aspas, né? Um advogado. Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Posseira. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Posseiro de Prato. É isso mesmo, Rodrigo. Olha, um advogado de 34 anos foi flagrado no início da tarde de ontem quando tentava entrar no EPEPAR, estabelecimento penal de Paranaíba, com duas telas e uma entrada mini USB de aparelho celular dentro de uma pasta plástica. O flagrante só foi possível depois que o diretor do presídio recebeu uma denúncia anônima e há cerca de uma semana atrás informando da ação criminosa do advogado. Por volta das 13h50 de ontem, um policial penal, sabendo da intenção do advogado, fez o abordagem e solicitou que sua pasta passassem pelo equipamento de raio-x, onde foi descoberta a ação criminosa. Segundo policiais penais do presídio, em outras oportunidades, o advogado já havia tentado entrar com equipamentos na unidade penal, porém, desconfiado, retirava os equipamentos da pasta antes da revista, não consumando o delito. Desta vez, a denúncia anônima acabou com a ação criminosa do advogado que foi levado preso até a delegacia de polícia civil de Paranaíba. Lamentável a situação, mas está aí, agora ele vai ter que se explicar com a justiça.